Oi gente, iniciando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui na Utili Casa, que fica na Vila da Penha. Gente, fica aqui, ó, em frente ao BRT Vila Cosmos e tá rolando muita promoção por aqui. E, ó, se for novo por aqui já se inscreve no canal, deixa um joinha no comentário aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do vídeo. E me siga no Instagram, que é o Robelaís Carena. Agora, vamos para o vídeo. Aqui em frente de loja a gente tem, ó, a feirinha de Caldeirão por R$24,99 cada uma, ó, em alumínio. E tem diversos tamanhos, o preço tá muito bom desses Caldeirões por R$24,90. Tem feirinha de Copos também por R$3,99 cada unidade, ó. Tem esse modelinho aqui, ó. Tem assim. E tem esse modelinho aqui também, ó, que é o liso. Aqui tem, gente, ó, manta pop liso, ó, R$24,99, ele é 2 por R$1,40. Tem essas cores aqui, o preço tá excelente. Tem também capa de colchão por R$14,99, ó, a metade aqui pra vocês, ó. Aí também tem várias cores aqui. Eu tô falando aqui na Pente Shopping, que o louco tô tá aqui, tô atrapalhando. Olha isso, tapete antiderrapante por R$12,99. Olha, gente, valendo super a pena o tapetinho aqui. Tem várias estampinhas aqui, R$12,99. Aqui embaixo também tem várias capas de almofadas por R$12,99, ó. Tem assim, assim, ó. Quem gosta de rosa, preto e branco. Olha essa aqui, que linda, com pontinhos de luz. Tem azul marinho. Aqui também tem tapete felpudo de 2 por R$1,40. Super fofinho, R$99,99. Subindo aqui, ó, assento sanitário por R$49,99, ó. Esse aqui tá lindo, gente, ó. E dedão de casal e queen, ó o preço. Casal e queen por R$39,99. Cortina, olha o preço dessa cortina. R$49,99 é o tamanho. Gente, tô passada. R$2,60 por R$1,70. Tem de 3 por R$1,70. Ó, tem branquinha, tem beige, tem cinza. Tem assim, ó, estampadinha. Valendo super a pena. Tô vendo aqui, ó. Duplex. Ó. Olha essa que linda, gente. E o rapaz tá me explicando aqui, ó, que tem umas aqui com blackout, ó. Essas daqui, essa aqui, essas daqui todas. E qualquer uma por esse preço aqui, né? R$50,00. Tava R$130,00. Nossa, muito barato. E olha que não acabou, não. Saleirinho, R$3,99. Tem assim, ó, farinheiro por R$4,99. E esses potes aqui ganham o meu coração, gente, ó. R$24,99. Olha que pote lindo, ó. Esse aqui é R$24,99. O maiorzinho, ó, R$29,99. Tem assim também por R$19,99, ó. E esses daqui tão com preço ótimo, ó. R$12,99. E esses, R$9,99. Olha que fofura, gente. Suporte cromado com as canecas. São seis canecas com suporte por R$69,99. Gente, isso aqui é lindo demais. Calendário, ó. Tem ele assim, ó, com a base preta ou dourada. Por R$49,99. Tem palavras aqui, ó. Por R$29,99. Olha que coisa linda esses vasos. Tem verde. Tem, ó, fumê. Tem esse. Olha o rosa. Gente, R$49,99. Tem também esses vasinhos aqui. Com a armação por R$49,99, ó. Tem assim. Por R$24,99. Muitas opções de taças aqui, ó. Por R$19,99. Olha esse modelinho aqui. Tem esse modelo aqui, ó. Esse aqui tem verde, rosê, vermelhinho. E tem também, ó, o fumê. E tá rolando também feirinha de pratos. Olha esse prato que lindo. Fundinho. Tem assim. Tem esse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que tem mais acima, ó. Gente, R$19,99. Qualquer pratinho aqui dessa seção. Centro de mesa que você pode fazer de fruteira, ó. R$12,99, que é esse modelo aqui, ó. Em litro. Pode colocar uma sobremesa. Ó. Tem também essas taças aqui, ó. Pra milkshake por R$12,99 cada uma. E olha essa garrafa que bonita, gente. R$24,99. Tem aqui as jarrinhas, ó. Essa daqui é azul. R$59,99 cada uma. Tem essa por R$29,99. Ela é muito pesada. Tem esse modelo lindo. Olha isso. R$69,99. E tem esse aqui também por R$69,99. E tem esses modelos aqui, ó. Por R$49,99, que vem com tampa. E tem assim, ó. Tá vendo? R$34,99. E assim, ó. Com a tampa em plástico, R$39,99. Bastante opção aqui também, ó. De xícara pra café. Olha essa. R$7,99. Essa aqui tá muito gracinha. Olha, meninas. Vem com os pinguinhos. Tá R$9,99 cada uma. Tem essas daqui que é bem pequenininha. Por R$2,99. Olha o tamanho. Tem assim também, ó. R$9,99 cada uma aqui. Tem essas daqui com letras. É uma pena que eu não achei nem ver nem ele, ó. Tá R$19,99. Ó, laranjinha. Essa aqui tá sem preço, gente. Olha essa daqui. Pra caputino. R$12,99. E tem assim, xícara com pires, ó. R$14,99 esses modelinhos aqui. E esse daqui pra café, ó. R$7,99. Ou tem a caneca mesmo, ó. Por R$7,99. E tem assim que eu achei linda demais por R$19,99 pra café. Olha essa. R$12,99 pra café. Aí tem aqui uma aqui que é de melamina, ó. Que gracinha. Ideal pro consultório, né? Pra não quebrar, ó. R$7,99. Gente, olha que coisa linda. Esse ralador imitando o bambu. R$24,99 tem ele assim também, ó. Por R$29,99. Descendo aqui, ó. Tem umas tábuas aqui em promoção. Ó. R$14,99. E tem a maiorzinha aqui por R$19,99. Virando aqui, tem essa aqui também, ó. A base dela aqui no meio, ó. É em pedra. Olha que linda. Tá saindo, ó. R$59,99. Kitzinho de queijo, ó. Joguinho. Quatro peças. R$19,99. Ó. Bem bonitinho com a base branca. Tem talheres avulsa aqui, ó. Por R$3,99. Olha como é que é o cabo dele, gente. Tá vendo? Tem assim. Tem vermelhinho. Tem cinza. Tem esses talheres que são fumês, ó. Escuro. Só que eu só achei dele aqui colher e faca por R$7,99 cada um. E tem esses talheres aqui, que é inox, né? Que tá saindo a R$4,99 cada um. Mas vale muito mais a pena você comprar o faqueirinho, ó. R$29,99 o faqueirinho com 24 peças. Tem branco, preto, vermelho. E tem também faqueirinho assim, gente. Olha. R$39,99 com 20 peças. Também tem, ó. Preto, branco e vermelho. Agora, olha esse. Olha esse faqueiro. Que coisa linda. E outra coisa, ó. Ele tá remarcado de R$199,99 por R$119,99. Tem esse cinza, né? O cabo cinza. Cabo branco. Tem também esse aqui, ó. Da Brinox, ó. Que é o Milano. 24 peças por R$159,99. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Paninho de copa. Eu falo pano de prato. Gente, atualhado. Ó. R$6,99. Maravilhoso. Tem os mais baratinhos, que são menores, por R$3,99. E tem esse daqui. Que olha como ele é bonito, ó. Só que tá sem preço. Tem até o Bento, ó. Que gracinha. E aqui do lado, tem joguinho americano, ó. Olha esse, ó. Tem várias palavrinhas na ponta. R$12,99. Desse daqui. E olha o que eu encontrei aqui, gente. Lixeirinha em inox. De 3 litros por R$69,99. E tem assim também. Então, acho que, ó. 24 litros. Acho que é isso, gente. Não sei. R$24,99, ó. Não é 24, não, gente. Porque é o mesmo tamanho. Ignorem. E tem também pra cozinha, ó. Tem esse modelinho aqui. Por R$34,99, ó. E tem esse daqui também por R$7,99, gente. Olha. E olha esse porta-condimento. Canela, cravo, pimenta e orégano. Vem com a base. Tampinha. Tem assim. Esse daqui tá R$19,99. E tem assim, ó. R$39,99 com 3 potinhos. Tem os potes avulsos, ó. Esse aqui R$12,99. Esse aqui maravilhoso. É saleiro esse daqui. R$9,99, gente. E tem também, ó. Pra azeite e vinagre, ó. R$5,99. Tem assim. E tem coloridinho também. E esses cachepots daqui, gente. Que lindos. Por R$24,99. Olha a variedade. Tem, ó. Muitos bichinhos aqui, ó. Por R$11,99. Os pequenininhos R$7,99. Que são esses daqui, ó. Tem esse potes que vocês amaram. Que eu mostrei no último vídeo. R$49,99. Esse aqui que é tipo baleiro, ó. R$14,99 em vidro. Aí tem ele maiorzinho e o pequenininho no mesmo preço. Tem esse aqui, ó. Por R$14,99. Olha o tamanho da minha mão, ó. Tem assim, ó. Por R$5,99 pra colocar temperinhos. Tem esses daqui. Só que tá sem preço, ó. Esses daqui, ó. R$19,99 cada um. E ponte de mantimento, ó. Olha essa linha. Ó lá em cima. Ponte de café quadrado R$14,99. Tem arroz, feijão, café, açúcar e farinha. Tem esses daqui também, ó. R$14,99 também. Esse aqui, R$12,99, ó. E o pequenininho R$7,99. Só pequenininho. Só tem pra café, gente. E é isso. Espero que tenham entendido, gente. Que eu falei um pouco rápido. Porque o cara tava falando aqui no lado, ó. Tem escorredor aqui, ó. Por R$34,99 em plástico. Nessas cores aqui, ó. Como é que é o modelo dele, ó. Aí tem assim também, ó. R$59,99. Esse R$69,99. E aqui frente loja, ó. Tem, ó. Itens decorativos por R$5,99 cada um. Olha, gente. E tem também os potinhos aqui. R$59,99, ó. Qualquer item aqui, gente. R$3,99, ó. R$2,99, ó. Olha isso. R$5,99, ó. R$5,99, ó. É isso, gente. Espero que tenham gostado desse Tuir Achados. Aqui da loja Utili Casa da Vila da Penha. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.